Bom dia meu povo, mais um vídeo para o canal, o vídeo de hoje, nessa câmera aqui, na segunda câmera, filmou 42 vídeos, bicho da natureza aqui, bicho selvagem, bicho do mato, aí eu vou colocar aí no final do vídeo para você assistir os vídeos dos bichos aí, se você gostar aí se inscreve, dá um like lá, ajuda nós aí, assiste o vídeo, vamos para o vídeo, vamos! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.